Esse é o Acápsio, e nós vamos falar agora da fuga dos milionários que está acontecendo aqui no Brasil. Este ano, a previsão da consultoria Hanley & Partners é que 1.200 milionários brasileiros piquem a mula daqui e saiam aqui do Brasil. Esse número pode parecer grande, mas a verdade é que é mais ou menos isso que sai todo ano mesmo, tá? O Brasil tem muita gente que vai embora mesmo daqui, a gente entende por quê, mas eu quero falar nesse artigo aqui sobre duas coisas principais. Primeiro, é, isso aqui mostra o quão idiota é aquela ideia de taxar grandes fortunas. Gente rica vai embora, meu amigo, não vai ficar deixando de ser taxada aqui não. Isso, imposto sobre grandes fortunas, piora a sociedade para todo mundo. E outra coisa que eu digo disso daqui é que muita gente está dizendo aí, ah, que bom, tem que ir embora mesmo, tomara que esses milionários vão todos embora. Esse pessoal não está percebendo o problema. Esse pessoal encara a riqueza como um valor fixo que é dividido por todo mundo. Não é assim. Quanto mais pessoas estiverem participando da economia, mais se gera riqueza. A riqueza se gera com a interação, comprando e vendendo coisas das pessoas. E particularmente as pessoas que têm muito dinheiro acabam contribuindo muito nisso daí, porque são aquelas que têm excesso de orçamento. Ou seja, eu, você, quem tem pouca grana, a gente gasta dinheiro basicamente para morar, comer, talvez fazer uma viagem ou outra. E olha lá, né? Quem tem muito dinheiro começa a investir em novas empresas, em novas iniciativas. Isso daí acaba movimentando muita coisa na economia. Então, isso não é uma boa notícia o fato de muito milionário estar saindo daqui, não. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por o Império da Picanha contra a Taca. Às vezes eu sugiro, mas aparece outro nome. E várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Só um parênteses aí, se você sugere uma notícia que alguém já sugeriu, aparece o nome da pessoa que sugeriu primeiro aquela notícia, daí a reclamação do rapaz, né? Pois bem, a questão aqui é essa. Essa consultoria Hanley & Partners, ela faz um levantamento de quantas pessoas vão sair do Brasil ou de cada país do mundo ao longo do próximo ano, né? Mas veja, isso é uma previsão. Eles estão fazendo uma estimativa aqui em 2023, 1.200 milionários vão sair do Brasil. Milionários, na classificação dele, é quem tem mais de um milhão de dólares em patrimônio. Então, são essas pessoas que estão saindo do Brasil. Mas isso daqui é um número, uma previsão, tá? Por exemplo, ano passado, eles disseram que 2,5 mil milionários iriam sair do país, mas no final saiu em torno de 1.500 milionários do Brasil. Então, ano passado, eles tinham estimado um número mais alto, acabou saindo menos gente. Esse ano, eles estimaram menos gente. Vamos ver qual vai ser o número no final das coisas, né? Mas uma coisa que chama atenção, esse fato do Brasil estar em quinto lugar aqui, não quer dizer muita coisa, porque é óbvio que países maiores acabam tendo mais milionários indo embora, né? Pelo simples motivo que tem uma população maior, né? É só você ver o ranking aqui. O primeiro lugar é da China, depois vem a Rússia, vem a Índia, não sei o que lá. Então, assim, o Brasil, se não me engano, é o sexto... Ah, é aqui, não, tá aqui, ó. O Brasil é o sexto país mais populoso do mundo, perde para o Paquistão, Indonésia, Estados Unidos, China e Índia. E é mais ou menos esse pessoal aqui mesmo que tá na lista, né? Aí você repara algumas mudanças, né? Por exemplo, os Estados Unidos, ele recebe gente, as pessoas vão para os Estados Unidos, não saem de lá. Por mais que tenha piorado o ambiente de negócio nos Estados Unidos, por mais que tenha toda essa confusão de lacração por lá, ainda é um país muito mais livre do que a média do mundo. Então, muita gente vai para os Estados Unidos, né? Agora, Índia e China perdem um monte de gente. Paquistão e Indonésia perdem um monte de gente. Brasil também, Nigéria, Bangladesh, a Rússia. A Rússia tá perdendo gente pra caramba por conta da guerra, né? Enfim, o Brasil tá um pouquinho pra cima aqui, um pouquinho acima da população dele nessa lista, sendo o quinto país de onde mais saem milionários, né? Aqui, por exemplo, nessa data aqui, esse aqui é do ano passado, que falou que 2,5 mil milionários brasileiros sairiam do país. Ano passado, a Rússia perdeu 15 mil milionários, a China 13 mil, a Ucrânia também perdeu muita gente, o Brasil tá aqui com 2,5 mil, mas como eu falei pra vocês, isso aqui era tudo estimativa. Depois, o número final, o Brasil perdeu 1,5 mil milionários ano passado, né? Mas aí vocês tiram essa ideia que, na verdade, não é uma coisa... O número que eles estão prevendo pra esse ano não é nada excepcional, né? Ou seja, eu suspeito que eles estão prevendo só isso esse ano, porque eles não estão entendendo. De novo, é mais uma consultoria internacional que não entendeu que o Brasil elegeu um corrupto, um ladrão, alguém que ninguém no Brasil confia. Ninguém vai querer fazer negócio num país governado por um ladrão corrupto, né? Então, eu acho que eles vão errar esse número aí, vai ser muito mais do que isso no final das contas. Mas, tudo bem, não tem problema. O que eu quero falar aqui é justamente o seguinte. Primeiro ponto, isso mostra a idiotice que é essas leis de taxar grandes fortunas. Ah, vamos taxar as grandes fortunas, porque isso vai resolver a situação do pobre, não sei o que, lá e dar dinheiro pro pobre, coisa e tal. E não, nunca resolve isso. Quando o governo taxa grandes fortunas, as grandes fortunas vão embora. Porque, é lógico, pro rico, sair do país, mudar de país é muito fácil. Pra gente que é pobre, né? É foda, tem que ficar correndo atrás de visto, não sei o que lá. Pra quem tem dinheiro, meu amigo, é só escolher o país. Ah, vou naquele ali e pronto, né? Todas as portas se abrem. Naturalidade, nacionalidade por doação tem um monte de lugar. Por investimento tem um monte de lugar. Então, pode escolher aí a vontade pra onde é que a pessoa quer ir, né? E é isso que acontece na prática. Pra quem tem dinheiro, é muito fácil sair do país. E isso mostra o erro que é essas coisas de tirar, de comemorar milionários saindo do país, né? Que isso é outra coisa, né? A primeira coisa é essa. Imposto de grande fortuna não resolve nada. Primeiro que arrecada pouco. Esses milionários, eles têm muito dinheiro, é verdade, mas como eles são poucos, relativamente, quando você aplica esse imposto, o que arrecada no total dos milionários acaba sendo muito pouca coisa. Então, no final das contas, não vale a pena esse tipo de imposto. Não resolve problema nenhum isso. E, como a gente explicou, ele acaba gerando saída desses milionários aqui do Brasil. E a outra coisa que tem, que é um erro muito comum, que o pessoal fala, ah, não, milionário, eu quero mais que vá embora mesmo. Tomara que todos os milionários vão embora do país e coisa e tal, que aí sobra mais coisa pra gente aqui. É aquele velho erro da esquerda de achar que riqueza é uma quantidade finita que tem que dividir pra todas as pessoas. Não, a riqueza, ela é gerada a todo momento pelas interações entre pessoas. Quanto mais gente tiver pra comprar, vender, fazer negócio e coisa e tal, mais um país é rico, mais uma sociedade é rica. E, particularmente, é preocupante quando as pessoas ricas, os milionários, saem do país, acabam sofrendo, acabam havendo uma falta de negócios com quantidades maiores, com quantidades maiores. Por quê? Gente pobre, igual eu, igual você, igual um monte de gente aí, a gente gasta muito dinheiro com comida, alimentação, estudo, com os gastos que você não tem como evitar, né? Então, o que sobra pra gente investir ou tentar montar uma empresa ou fazer uma iniciativa qualquer é pouca coisa, não dá muita grana. Esse pessoal mais rico tem sobra e, com isso, eles conseguem fazer negócios que geram muito dinheiro, porque, como eu disse, o que gera riqueza numa sociedade é troca, é troca voluntária, é comprar, vender, investir, fazer negócios voluntariamente. E, com isso, aumenta a riqueza da sociedade como um todo, né? Tem um monte de profissões aí que, se não tiver milionário, a profissão não existe, né? Restaurante de luxo, hotéis de luxo, se não tiver milionário, meu amigo, ninguém vai em um hotel de luxo, né? Então, no final das contas, é um erro comemorar que tem milionários saindo do Brasil, é um erro essa história de, ah, vamos taxar os mais ricos. Eu já expliquei aqui várias vezes, todo imposto é imposto sobre a sociedade. Esquece esse negócio do governo, o governo adora falar isso, enganar você, dizer, não, vou fazer um imposto sobre os mais ricos, vou fazer um imposto sobre bebidas que eu não gosto, vou fazer um imposto sobre coisas que fazem mal pra população. No final das contas, a economia se ajusta e tudo isso acaba sendo imposto pago por todas as pessoas. Não tem alternativa, todo imposto é imposto sobre a sociedade. Enfim, é isso daí. Eles estão prevendo essa saída de gente do Brasil aqui, de mil e duzentas pessoas, tá vendo aqui, ano passado foi mil e quinhentas, tem aqui o gráfico deles, ó, Brasil, mil e oitocentas ano passado. Eles estão prevendo agora mil e duzentas, ano passado eles previram mais, saiu menos. Porque ano passado, vocês lembram, tinha um pessoal meio pessimista realmente, achando que o Brasil ia dar merda e coisa e tal, acabou que não, né, Bolsonaro fez a coisa certinha, entregou o Brasil até com superávit no final do ano, né? Esse ano, tá ao contrário, o pessoal tá todo otimista com o Lula e coisa e tal. Não, vai sair só mil e quinhentas. Vamos ver, vamos ver no final do ano quanto é que vai sair daqui, né? E aqui no final, eles falam pra onde é que o pessoal vai, né? E a Austrália é um dos países principais nessa lista. Eu não sei por quê, porque a Austrália não é um país livre. Emirados Árabes também dizem que é muito bom lá em termos de imposto ser pequeno, você ter uma qualidade de vida boa, pra quem tem muito dinheiro diz que é um país muito bom. Mas imagina, um país que você não pode beber na rua, né? É meio complicado, né? Singapura, Estados Unidos, Suíça, Canadá, e você começa a ter os países que têm mais liberdade econômica, que você tem mais segurança institucional e coisa e tal. Olha só, chama atenção Portugal, 800 pessoas indo pra Portugal, né? Portugal ainda tá recebendo gente. O Brasil tá fugindo, os milionários tão fugindo aqui do Brasil. Isso é muito ruim no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.